Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e tem lançamento aqui no canal hoje sim, vamos trazer em primeira mão Humankind Eu recebi a cópia de review do game faz um bom tempo, pessoal da Telegames, muito obrigado por ter mandado Por ter me fornecido essa possibilidade de trazer o conteúdo do jogo que parece ser muito legal Eu sou um fã, eu não consegui fazer o review, meus olhos estão mega corridos Mas eu já tô deixando aí gravadinho, prontinho, uma primeira experiência pra fazer isso com vocês Eu vou jogar agora, a gente vai jogar por bastante tempo aqui, tranquilão nesse vídeo Porque a gente vai aprender este início juntos Se vocês quiserem mais vídeos, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e comenta que eu posso trazer mais vídeos Eu já vou gravar mais alguns, eu só não garanto que eu vou soltar porque eu não sei do feedback de vocês Mas eu sou apaixonado pelo estilo de game A ideia é que a gente vá com a consciência bem aberta, eu recebi no briefing, mano Joga a consciência aberta sem se embasear em outras experiências Mas eu joguei já um pouquinho, você vê que eu cheguei no turno 9, a gente vai começar do zero juntos Inclusive criar o personagem, que é bem legal E cara, é um pouco inevitável não comparar com Civilization Mas a gente vai tentar fugir um pouco disso, a gente vai tentar estar aberto Até porque o jogo parece muito interessante, ele foca bastante no aspecto de humanidade Na evolução como humanidade, avanço de décadas como humanidade E não só como uma civilização, além de ampliar bastante os horizontes Parece ser bem interessante, é um jogo bem bonito, é um jogo bem legal Mas a gente vai conhecer mesmo esse começo juntos Então relaxa aí, senta confortável, pega uma pipoquinha Porque hoje a gente vai jogar até o dedo cair E eu recomendo muito que você, depois se interessar, dê uma procuradinha pra comprar o game Certo? Até o Buddy tá latindo, por quê? Porque ele tá empolgado Vambora, vamos começar criando o nosso avatar Sim, eu vou criar o meu avatar Porque eu achei a ferramenta muito louca Eu podia postar coisas antes, mas eu fiquei com medo de quebrar o embargo Mas uma das coisas que eu não podia postar era a criação de avatar E a criação de avatar é muito legal Você tem alguns presets, né? Então você tem alguns avatares feitos, caso você não tenha muita paciência pra isso Ah, não, mano, quero jogar com esse personagem Quero jogar com esse Mas eu quero muito Você está prestes a reverter Deixa eu ver, eu reverti meu avatar Mas a gente vai meio que dar uma baseada Eu só quero mostrar algumas ferramentas pra vocês Você pode definir, por exemplo, a identidade Então você pode definir a personalidade dele, né? Isso aqui vai mudar um pouco da postura dele, né? Então, desde ele ser mais cruel Dotado de uma poética Ah, mano, eu vou ter que fechar Porque o Buddy tá muito bravo Ele ficou muito bravo, o Buddy Nossa, vale Enfim A gente pode ser cruel A gente pode ser explosivo Emocionalmente distante Com tendência a um temperamento mais violento Essa é a escolha de muitos tiranos Inspirador tá fechado ainda Ainda não tá pronto Não sei porquê, mas enfim Neopassional Canalizando e alegrias e tristezas do seu povo Governo com a determinação de ferro Ponderado ou vingativo, né? Então a gente pode ter todos esses tipos de Eu vou colocar explosivo A gente vai ser um cara explosivo A gente pode escolher a tonalidade A gente pode escolher formatos de rosto Então o formato de rosto Se vocês derem uma olhadinha ali em cima Ele já vai dando uma boa alterada, né? Mano, é bem legal mesmo A gente pode escolher o formato das sobrancelhas Então pra você dar bastante também visual pro seu personagem O formato dos olhos Tudo isso vai mexendo, né, mano? São vários presets Mas as combinações alteram bastante a aparência do personagem E eu achei isso bem legal Gente, que narizinho empinadinho Bonitinho que tinha ali Mas deixa eu colocar um narizito assim Ficou bonito esse narizito aí A boca, até o formato da boca a gente escolhe Você pode escolher algumas marcas também Alguma coisa pra ficar bem característico no seu personagem Nossa, caralho Aqui o olhão de vidro ficou legal também Aí você pode escolher um cabelo Uma cabeleira bem bonita Tem uma variedade imensa de cabelos E cabelos muito bonitos também E a barba dele também A gente pode escolher Eu acho que vou colocar uma barba mais cheia Eu quero um Caralho, eu fiquei sem queixo, mané Por que eu não tenho queixo? Caralho, eu não tenho queixo, mano Pera aí, eu vou deixar o bigode aqui Só pra colocar queixo Ah não, mas tá legal aquele rosto ali Não entendi, mano Eu me perdi Eu não sei onde eu perdi o queixo nessa história, não Meu queixo se perdeu Procura esse queixo Ainda mais esse aqui ficou legal Agora eu vou colocar um barbão legal nele aqui, ó Deixa eu ver Bom, como vocês puderam ver também, a gente pode mexer a qualquer momento, né Parece, pelo menos Eu não sei se entra pro meu jogo sempre que eu alterar ele Mas enfim Pô, e que barba eu vou colocar? Acho que eu vou colocar a barba Aqui, essa barba aqui tá legal, né, mano E a gente pode escolher a roupa Aparentemente, se eu escolho Dependendo de quem eu escolher Deixa eu salvar por enquanto Mas dependendo de quem eu escolher Eu consigo alterar a roupa A roupa Persona da Yao Ah, aqui a gente tem também personalidade da Yao A gente pode escolher os arquétipos Então se a gente vai dizer Ah, mas engraçado Por que eu ainda não posso? Ah, aqui, ó Militarista Mais um de força de combate para unidade no painel Mais alimento Porque eu tenho um ponto forte na agrária Olha, que legal Isso é bem interessante Isso aqui eu não tinha visto não Tinha visto só a aparência Ah, não Então ainda não Deixa eu ver o resumo Não Não, pode salvar e fechar Beleza Aqui é o resumo Só pra... Tá, eu posso mudar Eu posso criar a persona Recompensa de viés Total de pontos Tá, tem algumas coisas que eu ainda não entendi muito bem Uma coisa pelo que eu entendi também Acho que dependendo de quem eu escolher aqui Eu posso alterar a roupa E aí criar o meu personagem em cima dessa roupa, né Então eu acho que é isso Mas a princípio eu vou manter do jeito que tava Ficou legal Eu gostei Eu vou colocar ele, mano Como... Com vantagem científica Eu acho um bom ponto forte pra colocar Mas parece que é a única coisa que eu posso colocar a princípio Ah, porque eu tenho que ganhar pontos conforme eu for jogando Ah, entendi Entendi, beleza Bom, beleza A gente vai começar então a jogar Vamos abrir um novo jogo Isso aqui são coisas que vale a pena a gente dar uma boa olhada Tem tutoriais Tem bastante coisa Mas quem joga o tutorial, né, mano? Ninguém Let's go A gente pode escolher então Um jogo Um novo jogo Eu vou jogar a dificuldade metrópole Me parece ser a dificuldade médica Média Não tô no modo pacífico Um ritmo normal Me parece interessante Talvez pra gente jogar Máximo de 150 turnos Máximo de 75 turnos Caralho, o relâmpago é muito rápido Mas vai ser interessante fazer um modo relâmpago hoje Ah, a gente tem alguns impérios E a gente pode escolher também algumas decorações aí De acordo com o nosso símbolo Eu vou manter esse símbolo aqui mesmo A gente tem bastante coisa Pelo jeito pra liberar Parece ser bem legal Ah, eu não escolhi nenhum mapa Ok, eles estão Já o jogo já tá trabalhando com Um esquema de De mods Eu vou deixar o jogo numa configuração padrão Eu não vou mexer muito nisso Só coloquei o modo de jogo relâmpago Grande parte no início É a ver com exploração Então o que você encontra Vai influenciar nos seus desenvolvimentos E eu parei por aí Porque a gente tá ainda Numa tribo nômade Uma sociedade de caçadores E coletores Que moram em assentamentos temporários São literalmente nômades Como a gente já tá vendo aí O jogo tá carregando É um jogo que Eu não sei na questão de desempenhos Como ele tá Como ele vai ser na sua máquina Mas ele já Como vocês poderam perceber Ele está traduzido PTBR Pontinho mega positivo Eu adoro o jogo nessa vibe Eu acho muito legal Meu pai adora também Mano, adora O nosso universo contém infinitas histórias Eu não vou falar não Tem legenda Na real eu não vou nem inclusive aparecer Eu vou me esconder Eu vou me esconder Mas, em um pequeno bloco Tem uma história Que faz um segundo lugar É a sua história Mas os primeiros 4 bilhões de anos Muitos acidos Não tem muito de uma página Mas então, em tempo Os aminoácidos se juntam E as coisas começam a ficar interessante E um pouco mais frio A certaine subspecie de hominid Descobres que você pode fazer mais com um rock Do que enxerar seu pequeno irmão As ferramentas e armas são inventadas Os hominidus começam a cooperar Os hominidus começam a cooperar Os hominidus começam a cooperar Que a sua marca seja imensa Cara, já começou bem legal Já começou bem legal Eu tinha pulado essa cutscene Porque eu queria ver com vocês Então, a primeira vez que eu joguei Eu pulei a cutscene Mas bem legal Uma coisa bem legal também Que você afasta Que o mapa tem essas marcas De criaturas místicas E tudo mais Afinal de contas A gente está vivendo a princípio De lendas Então, let's go Vamos começar explorando A gente precisa explorar um pouco Escolher aonde A gente vai construir O nosso assentamento Mas mais importante do que isso A gente vai avançando Nas eras Agora eu só não entendi Isso tem um botão rápido De terminar o turno Mas parece que não A gente precisa escolher também Cultura escolhida Uma triba nômade Alcançou a era Idade antiga Com a cultura dos arapianos Beleza A gente pode aqui Focar no mapa Eu vou deixar focar no mapa Cultura escolhida A gente está Beleza Eles tem aqui os alertas Do que está acontecendo no mundo E a gente vai mesmo andar Porque tem alguns pontos Estrela de era desbloqueada Você encontrou uma curiosidade Explorando água doce Que concede mais 15 de comida Para o grupo de caça Certo? Aqui a gente pode ver Qual que é A nossa descoberta Estrela do Quisimente Tem a 2 de população E 4 unidades em seu império atual Beleza Eu não entendi exatamente Mas tudo bem Vamos seguir Uma nova era Você ganhou sua primeira estrela da era As histórias das suas conquistas Começam a se espalhar por aí Sua tribo está pronta Para entrar na idade antiga Quando você quiser Aperte o botão do império Com o botão esquerdo A qualquer momento Para selecionar A primeira cultura do seu império Você ganhou seus primeiros pontos De glória A glória mede A marca que você deixou Na história Ganha o máximo possível De glória Para vencer o jogo Então se eu clicar aqui Agora eu posso selecionar A minha cultura Isso é bem legal Historicamente O império cresce Tanto pelas Indocincrasias Quanto pela diversidade De culturas Que ele abrange Ou tem contato Em Humankind Você pode combinar culturas Para criar seu próprio império Há mais de um milhão De possíveis combinações Isso é incrível Aqui estão as culturas Que você pode escolher Da idade antiga Tire um tempinho Para analisá-las Você pode saber mais Sobre uma cultura específica Clicando nela Então a gente tem um detalhe Então por exemplo Eu posso ser um assírio Representa a afinidade Da cultura Sete afinidades no jogo Estética agrária Construtora Expansionista Mercantil Militarista E científica Veremos melhor detalhes Da cultura Na tela de confirmação Tire um tempo Para se acostumar Com esses primeiros Conjuntos de cultura A gente pode ser Assírios Babilônios Egípcios Omelcas Omelcas Fenícios Que é uma das Uma das diferenças Que eu coloquei No meu personagem Então eu vou adotar Os Babilônios Eu nem li os outros Mas vamos aí Ah mudou a roupa dele Esse é o traço Da herança da cultura Um modificador De jogabilidade Que permanece ativo Até o fim do jogo Cada cultura Tem um traço diferente Os traços se acumulam À medida que você Avança pelas eras E combina mais culturas Além de detalhes Finalmente um distrito Emblemático E uma unidade emblemática Que só podem ser construídos Por essa cultura Que no caso É o Observatório Astronômico E o Sabu Zaksati Repousar o curso Sobre ilustração e miniatura Mostra os possíveis Pré-requisitos Aqui tem os detalhes Da cultura Que a gente já sabe Mais ou menos como ver É... São guerreiros aí Parece, né Eles são até que fortes Eu não sei se 22 de força É muito bom Ele é anti-cavalaria E guardião Mais forte Quando em um distrito amigável E aqui eu tenho O Observatório Astronômico Que encontra como um distrito agrícola E um distrito de pesquisa Bom, let's go Fizemos Agora eu tenho A glória A glória é esse númerozinho Aqui de baixo Pelo jeito Beleza Legal Ali mostra os marcadores de glória Mais tarde a gente fala melhor De glória Certo? Eu preciso Ah, mano Agora eu estou composto Por várias tribos Isso é legal Porque quando eu clicar aqui Eu consigo separar as tribos E... Isso é interessante Porque agora eu posso espalhar E expandir É um procedimento Que eu acredito Que vai me ajudar A evoluir um pouco mais Então é isso que eu É isso que farei Você pode vir pra cá Beleza A gente tem mais um Pra mandar pra cá Algum deles vai ter que construir O... Um... Deixa eu ver Agora eu posso terminar o turno Eu preciso construir o assentamento, né? Eu não lembro exatamente Onde eu... É por aqui Se não me engano Atacar Reivindicar território Não pode ser feito Sem pelo menos um De influência Ou saquear Entendi Tá Temos nomados andando Eu vou terminar o turno E a gente vai ver O que vai acontecer Mano, é bom Que isso aqui vai acelerar Bastante o nosso game, mano Todos já tem rodas A gente não Tá Tá Humores e boas Pofoca ali Sim, é também Os primórdios da matemática Da astronomia E de um conjunto de leis Que eu não gostaria de burlar Da hora Da hora, da hora Aqui embaixo a gente tem progresso A gente não selecionou Nenhuma tecnologia É engraçado só o fato De que eu ainda não tenho Uma cidade E... Enfim Eu não entendi direito Posso maximizar o filtro Posso melhorar o filtro Mostra recursos naturais De todos os painéis descobertos Eu prefiro deixar tudo aberto Agora tente achar um lugar Com muito alimento E indústria São meus próximos pontos Beleza Influência Todo império Tem tradições e costumes Que podem se espalhar Em um território por outro Em Humankind Essa propagação é conhecida Como influência cultural Ou simplesmente influência Há muitas formas De ganhar ou gastar Influência no jogo No período neolítico Ganhe estrelas de influência Caçando ou descobrindo Curiosidades científicas Então você pode usar Influência Para fundar Seus primeiros postos avançados E tomar o controle De territórios Beleza Eu não sei porque Essa galera está nesse lugar Eles são batedores Que estão aqui Todos são batedores Parece Mas aqui eu já posso Por exemplo Reivindicar este território Fundo um novo posto avançado É engraçado porque É no meio da floresta Mas Todos eles podem Fundar Todos eles podem Reivindicar territórios Então vamos continuar avançando aqui Tem uma espécie de divisão Também Eu não sei se o jogo Faz essa divisão Para manter o equilíbrio Do game funcionando bem Cara Na real Essa galera aqui Eu vou mandar eles para cá Eu estou vendo um rio E me parece interessante Por aqui Está ligado Tem alguma coisa aqui Papiro Feito do miolo Da panta de papiro Esse material oferece Superfície robusta De escrita Para gravar conhecimento Interessante Inclusive Eu vou te falar Que eu mandei esses caras Aqui para o lado errado Mas tudo bem Falando em mandar caras Para o lado errado Esse daqui Eu vou subir com eles Porque o que a gente vai tentar fazer É ter um pouquinho De conhecimento Do ambiente Que a gente está envolvido Aqui Né mano Ó Opa Batalha Eu tenho uma vantagem Preparativos de batalha Antes de escolher Atacar um exército Animal selvagem Ou cidade Você pode previsualizar Os equilíbrios Dos poderes Entre os dois exércitos Para isso Selecione seu exército Atacante Com o botão esquerdo E passe o cursor Sobre o defensor Repouso o cursor Por mais tempo Para visualizar A área de batalha Ah é um alce Então beleza É um alce Bom a gente vai Literalmente caçar Prepare-se para uma batalha A vitória será sua Se eliminar todas as unidades inimigas Se não conseguir O defensor vencerá Batalha manual Vamos ver o que é A batalha manual Eu fiquei curioso agora Os painéis coloridos Representam as áreas De mobilização De ambos os exércitos Dentro da área De batalha mais ampla A mobilização é essencial Para aproveitar o máximo Potencial de suas topas Você aprenderá pouco a pouco Os parâmetros Para levar em consideração Por enquanto Preste atenção A elevação E ao alcance de ataque Você sempre atacará Com muito mais força Se estiver em uma posição Mais elevada Mobilizar suas tropas Para mover Um painel de mobilização Selecione a unidade Então um painel de mobilização Se você selecionar Um painel com uma unidade As unidades trocarão De posição Quando estiver tudo certo Com sua mobilização Aperte o botão Terminar mobilização A unidades aguardam A minha mobilização Mas eles não parecem Ter arcos Não é engraçado? Bom, eu vou terminar A minha mobilização Porque eu estou na vantagem Número específico De rodadas de batalha Acontece a cada turno O número de turnos Cara, é só caça Não é possível Atacar Mover Defender Seu lado é mais forte No geral Eles são de ataque Corpo a corpo Eu vou terminar a rodada Ah, a gente ficou Ô, louco Caraca, velho A batalha de fato acontece É tipo um RPG Que legal, velho Vamos atacar, gente Vamos lá Ó, o bicho vai vir bater É engraçado o fato De que meus exércitos Meio que não estão se mexendo Né? Deixa eu jogar Na batalha automática Vamos ver o que vai acontecer Eles foram pra cima Que estranho, né? Bom, spoilers que você ganhou Eu ganhei 5 alguma coisa E perdi 38% da saúde Dessa minha galera Adiante para uma nova era Um grande passo Para você As regras para ganhar glória Mudaram Já que você deixou O período neolítico O império com mais glória Vence o jogo Então é importante saber Como conquistá-la Posso ir para a tela do império Para ver meus objetivos atuais Essa é a tela do império É por aqui que a gente controla E vê as coisas Posso analisar o progresso As conquistas da herança Do seu império Você também pode acompanhar Os objetivos da estrela da era Em detalhes Tire um tempinho Para se familiarizar Com o painel do império Entender essa tela É fundamental em humankind Então a gente está aqui Na nossa primeira ela A gente tem 0 de 21 A gente precisa obter 6 tecnologias É o mais importante Inclusive A gente precisa Possuir 6 territórios Anexados A qualquer cidade Incluindo o território da cidade Valor atual 0 E assim a gente vai liberando Ok, entendi Conforme a gente vai fazendo As coisas A gente vai liberando Beleza É isso O que eu queria de vocês Mano Na verdade Eu não vou construir Assentamento aqui não Um assentamento interessante Está parecendo esse aqui Eu vou construir Mano Aqui ele aparece Mais ou menos O que eu consigo ganhar E o melhor Aparentemente Da região Nossa Tem uns que dá 17, 7, 10 Ah mano Isso aqui dá Uma boa entregada Na minha Porra 10, 7 É pouco Tem aqui que dá 17, 7 E aí eu acho que vai ser Com vocês Mano Puta Mas vocês não chegam Ai rapaziada Vocês aqui vão se mover Vocês vão construir O meu outpost Aqui mano Eu já vou deixar armado Para a próxima Aqui eu posso fechar Porque eles venceram E o ideal é que eles Continuem explorando Mas eles batalharam Eles não podem fazer Mais nada E eu acho que eu não posso Fazer mais nada Me parece pelo menos Que não posso Me parece que eu não posso Então eu vou Finalizar o meu turno Mais uma tribo Nômade alcançou A era da idade antiga Com a cultura dos assírios Beleza E a gente vai construir Finalmente O nosso outpost Aqui né E aí a gente construiu A citadele Na verdade não construiu A gente constrói Na próxima Eu vou continuar Ampliando meus horizontes Para cá Tem montanhas aqui Tintura Pô Isso aqui parece ser interessante Eles não podem Construir território Porque eu não tenho influência Então eu preciso ter um jeito De conquistar influência Mas aqui já me parece Ser interessante Eu vou seguir avançando Por esse Nossa velho Olha um lagão Bonito demais Tem mais aqui A gente vai caçar Só que talvez eu coloque A batalha automática Só para ver a parada Fluindo um pouco melhor Uma coisa que tem aqui também É tintura né mano Então eu vou meio que Me guardar por aqui Por essa região Porque eu quero construir Tipo um outpost Apesar que parece Não ó Dá para eu ampliar De fato Os meus territórios né Me parece uma ideia boa Então eu vou terminar Mais nesse turno Ganho de população A população de citadele Ganhou um Porque é sinal de que citadele Está nascendo Eu posso transferir Muito baixa Coisas ruins acontecem Obviamente Se você perde o controle Da população Não é bom A gente pode fazer Um observatório astronômico Aqui Demora 4 turnos A gente pode fazer Um distrito agrícola Ou a gente pode fazer Um distrito do fabricante Ambos O agrícola Me parece que é o que mais tem Mas o meu diferencial É o observatório astronômico Então vai ser a primeira coisa Que eu vou construir Vai ser um 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 pico astronômico É Vai ser aqui Ah tá Ele constrói em um lugar diferente Eu posso até construir Um distrito agrícola E fazer um ganho Ah mas conforme Eu estou gastando Controle da minha cidade Quando eu faço isso aqui Entendi Porque eu estou botando eles Para trabalhar Ó Isso aqui eu ganho É Uma oficina de gelaria Eu ganho Influência mano E eu vou querer construir A olaria então O que será que eu fiz de errado Eu não entendi Babylon Ah minha unidade ficou aqui Porque eles entraram Cerimônias públicas Banquete Faremos também Então tudo isso aqui Entra em uma espécie De uma fila Então eu vou desenvolvendo Essa fila Se eu tiver Dinheiro Eu posso agilizar Esse processo Acredito eu Então bem legal Bem interessante Eu preciso esperar Esses pontos de influência Chegarem Mas a princípio Então o que eu vou fazer Vai ser caçar Será que eu consigo Me posicionar aqui Para começar a agilizar Essa caça O mais rápido possível Vou tentar caçar Esse animal aqui Vindo um ponto mais alto Tem alguma coisa interessante Aqui também Descobertas Então é mais interessante Do que caçar Vai ser fazer Essa descoberta É Tá Descobertas me pareceu Agora uma mecânica Interessante Para ser honesto Então eu vou ampliar Meus olhos Para cá Porque aqui tem Descobertas também Legal Então de fato Eu preciso planejar Estruturas Mas mais importante Do que planejar As estruturas Eu acho que é ampliar O meu conhecimento De área Porque talvez Isso me De fato Já achei mais um Aqui Que vai ser Na próxima rodada Além disso Eu também tenho Progresso Então eu posso Por exemplo Desenvolver o calendário Quanto mais Estrelas da área Da agora São objetivos específicos Da área Que concedem glória É preciso obter Pelo menos 7 estrelas de era Para desbloquear A opção de progredir Para a era seguinte São esses aqui Eu posso desenvolver Por exemplo Cara Eu vou desenvolver O calendário Eu acho que o calendário É uma coisa importante Para a gente desenvolver Numa sociedade Ganho de população Beleza Era só isso Que o jogo Queria me avisar mesmo Eu não vou esconder Os filtros Os filtros Me ajudam a visualizar Um pouquinho mais As coisas Eu estou fabricando Dinheiro Na cidade Mas agora De fato O que eu queria mesmo Era ganhar influência Para poder fazer Novas cidades E ampliar O meu Ah Eu tenho alguma coisa Para fazer aqui Um exército Em inatividade Como que eu faço Esse exército Ir para Ah Eles eu posso mandar Ah tá Porque eles fundaram A cidade Entendi Eles não precisam Ficar aí presos Eu posso de fato Avançar eles Aqui tem ébano Aqui tem tintura E aqui tem Papiro Então beleza Vamos continuar ampliando Minhas forças Meu exército Desbravar Territórios Terminei mais um turno A gente segue avançando Então Temos uma descoberta Para fazer Curiosidade obtida Eu encontrei Uma curiosidade Um velho tesouro E me concedeu 20 dinheiro Interessante demais Vamos seguir Conhecendo Eita nós Um mamute Velho Opa Pera aí O que que deu? Deu Eita Tá meio que Pau a pau Aqui hein mano Eu vou ver Como é que é Resolução instantânea Não É Batalha manual Batalha Eu vou tentar fazer Mais uma batalha manual Na verdade Eu poderia avançar Mas eu vou Na verdade Eu não posso fazer nada Eu tenho que Deixa eu ver Agora eu posso Colocar para atacar Ó Ele me atacou Mas ele se machucou Mais Eu acho que se eu Lutar mais lentamente A minha vantagem é Nossa Meu bicho tá me machucando Muito velho Que loucura né Talvez Ah Ele ganhou terreno Vou colocar Batalha automática Porque de fato Eu posso fazer Uma estratégia Para que tipo Vá movimentando Mantendo terrenos De vantagem né Eu ganhei 20 de espólios Perdi 7% Da minha força De combate E consequentemente Também 40% Porque eu perdi soldados né Literalmente É isso que aconteceu Tá Mas agora Eu tenho a influência Que eu queria Eu posso Colocar um posto avançado Aqui Vai ser interessante Me parece né Me parece bem interessante Construir um posto avançado Por aqui 10 e 17 Ali em cima Não Mas eu vou fazer Por aqui Porque eu gostei Desse lugar Mano Papo retão Mas vai ficar Para a próxima rodada né Bom Seguimos avançando Temos mais um combate Por aqui A gente tá na vantagem Dessa vez Eu vou fazer Resolução instantânea mesmo Mas deu ruim Eu até ganhei Mas deu muito ruim né Meu grupo de caça Se estabacou aqui Ai o que eu queria de vocês Na verdade Nem era lutar né mano Dei mole Mas tudo bem Ele tá bem machucado Mas segue o baile né Se tudo der certo Eu não vou lutar mais não Eu acho que eu tenho tropas aí Tinha descoberta por aqui Não tinha Não era aqui a descoberta Já passou o turno Já acho que não né Tá Vocês tem movimento Ah vocês tem uma descoberta aqui ó Eu não sei o que que é a descoberta Tecnologia do calendário pesquisada Estamos vivendo em assentamentos super humanos E os aldeões querem acompanhar As mudanças das estações E organizar o plantio de lavouras Isso é bem legal Sério E aí consequentemente A gente pode agora planejar Irrigação Escrita Filosofia E fazer uma evolução mais científica Ou a gente talvez possa puxar Para a linha de baixo Aqui de irrigação E a de irrigação Poderia por exemplo Me colocar em hidrologia E aí eu conseguiria talvez voltar Para a roda Pô descobrir a roda Me parece ser também interessante né Mas eu acho que a escrita Me parece uma boa Para aprender Manos Será que eu não tenho algum jeito De descobrir a roda Na verdade Se eu começar pela irrigação Eu consigo talvez Chegar na roda Mais rápido né Ou não Acho que talvez Ah não Entendi Não vai ser domesticação então Domesticação vai ser mais rápido Mano Eu vou fazer o calendário A domesticação Consequentemente Eu vou ter muito mais velocidade Para aprender a irrigação E logo depois a roda E com isso eu vou também agilizar A escrita Então vai ser isso mesmo Domesticação Aqui E depois a roda e a escrita Beleza Eu acho que agora Eu criei uma fila De aprendizados Vai ser isso aqui mesmo Fechou assim Eu não preciso me preocupar Mais com isso Ahn Tem os soldados ainda Se movimentando Babilônia Tá ali Pra onde vocês vão Mano Porque na real Eu não sei pra onde Eu quero que eles vão Até que deu uma boa espalhada Já Recurso estratégico Desconhecido Eu ainda não tenho conhecimento Sobre esse recurso Beleza Talvez eu não devia ter feito Esse movimento Mas tudo bem Não Também eu preciso de gente Pra circular aqui Pela região Pra qualquer atacante Eu consigo pelo menos Ganhar um tempo A gente tá evoluindo Nossas pesquisas Opa Os agrários Arapianos No contato com eles Você encontrará Ambos os impérios Estão em paz Início da diplomacia Essa é a tela de diplomacia Que é bem normal Né mano Encontre aliados Comercialize recursos Assine tratados Ou declare guerras Mano Eu sou Uma pessoa da ciência Da tecnologia Então eu não vou me preocupar A gente tá em paz Apoio de guerra Tem uma barrinha De apoio de guerra Interessante Temos uma Barrelação A gente tá empatado Guerra surpresa Procurar aliança Comércio Eu posso criar É Tá Depois ele fala Tem questão de tratados Proibir comércio novo Revelar capital Não Eu gostaria De compartilhar informação Como é que será Que eu faço isso E aí tem a crise Então você me atacou Ou coisas do tipo Tá Eu queria muito Compartilhar informações E eu não sei Como que eu faço isso Ah tá Porque eu já Eu já revelei A capital A gente já tem o básico Aqui né Então o que eu vou fazer Vai ser propor Compartilhar Eles querem dois de ouro De dinheiro Eu aceito Eu aceito Porque a gente vai ficar amigo assim Então a parinha Olha que legal Eu acabei de propor Pra gente compartilhar mapas A gente de fato assinou Nossa A gente assinou um documento Mano Que permite Que Não mano Eu não quero fazer nada Como assim Eu não quero batalhar É engraçado Por que que ele tá Puxando pra essa tela Porque tipo Eu fiz a revelação De mapas Então eu tenho Uma tropa aqui Mas eu não quero batalhar Por que que a gente Tá batalhando Ai Ele tá me atacando What Eu vou bater em retirada Eu não quero Eu oficialmente Eu não quero tretar Ah É porque eu entrei No território dele Mano Entendi Bom Tudo bem A gente assinou um tratado Pra revelar o mapa dele Ele tem uma amplitude De mapa bem legal Em Harappa Agora ele tava me atacando Porque eu tava Na terra dele Então Até que Tem algum sentido Nisso Beleza Mano Eu tô com bastante Influência Na verdade Não pode ser Porque não é válido Pra essa ação Não pode Porque esse território Não é válido Ah Porque eu já tô Com esse território Mas e esse território Esse território aqui Tem dom Não tem dom Nesse território Eu vou construir Aqui um Outpost Na próxima rodada Minha relação é de paz E eu quero propor Uma aliança Eles recusaram A minha aliança Por que que estamos Em crise Minhas reclamações Você me atacou E recusou Uma proposta Eu posso Ah Como ele me atacou Eu posso exigir Dinheiro dele Eles recusaram A minha proposta Para melhorar A relação diplomática Entre as partes Eu posso fazer Reclamações Com ele Mas eu não vou Fazer reclamações Com ele É isso que eu Na verdade Eu não quero Mas por que que Esse terreno Que em teoria Parece neutro Parece que é pra ele Eu não tô sacando Só isso Mas tudo bem Bom Mas aqui eu tenho Um carinha sozinho Aqui Tecnologia de domesticação Pesquisada Domar e criar animais Selvagens como porcos E búfalos Traz novas maneiras De comer e trabalhar E eu posso Desbloquear Celeiro de animais Ou cavaleiros Batedores Interessante Beleza O que eu queria Na verdade É construir por aqui Uma cidade E o jogo Me dá Algumas boas Posições E eu vou usar Esse meu Um soldadinho Aqui Que tá bem Afastado Pra tentar Ampliar O nosso Território Você pode Saquear Santuários De animais Pós avançados De distritos Da cidade Mas com esse Cara sozinho Eu não vou Fazer nada Mas eu tenho Algo pra saquear Aqui Um habitat Rico e diversificado Com muito Que saquear Traz-se de um Solo fértil Para fauna Pacífica Que se espalha Pela aro Ao redor Tá bom Deixa eu ver Que eu tenho Um pessoal Que ainda Não agiu Nesse turno Nossa Não 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 Fiz cagada Meu Deus Bom, tudo bem Nossa, velho Que loucura Tá, mas tudo bem Vamos aí Deixa eles se movimentarem Pra cá Plano de movimentação Aparentemente Temos mais terrenos Aqui pra baixo Vocês estão inteiros Ainda E eu vou tentar Fazer algumas cidades Opa Achamos uma nova Civilização Aqui pelo jeito Hein Beleza Posso terminar Meu turno Tá, eu não quero Ficar gritando Ordens Mas tudo bem Eu ganhei mais Uma população Babilônia tá crescendo O que que tá acontecendo Agora aqui, mano O papo é Que esse cara Tá enchendo Um pouco de Do saco Aqui, mano Essa é a fita Também, né Não, burro Puta que pariu Ah, vem pra cá Vai Preciso chegar em algum lugar Também O que que tá acontecendo Aqui Você aceita Essa proposta Eu tô recebendo Uma proposta Ah, o que que ele quer Os europeus propuseram Um acordo militar Como que eu Como que eu recebo Isso Recebido Pacto de não agressão Então, eu vou falar Pra você Que a princípio Eu aceito, mano Eu não quero Sair na porrada Com esse cara Ainda Eu até poderia Derrubar ele Mas eu não vou Fazer questão Disso agora não Porque eu não tô Fazendo uma run De guerras Eu tô Tranquilão Então, beleza Então a gente tem Um pacto de não agressão Interessante Isso me permite Até circular um pouco Pelas terras dele Com um pouco menos De preocupação Né Babilônia segue Pesquisando O que precisa fazer A gente pode Eu posso fazer unidades Já com a Babilônia Inclusive cavaleiros Mas eu não posso fazer isso Sem cavalos Eu preciso de cavalos Eu sei que tem cavalo aqui Mas eu não sei Onde mais tem cavalo Aqui a gente tem Pedras preciosas E aqui eu tenho Uma descoberta, mano Eu já comecei a construir Nassal Já Próximo turno Você vai vir pra cá Nassal Nassal Eu quero que Nassal Reivindicar território Mas é aqui O meu território Como é que eu transformo Em cidade mesmo? Tá, e vocês, mano? Então, outra coisa Que eu acho que eu vou fazer Por aqui, inclusive Porque aqui, pelo jeito Já é, território É Deixa eu ver Se eu consigo construir Por aqui Legal Veritate Coloquei como um posto avançado Ainda preciso avançar Turnos pra isso Vamos lá Distrito de artesãos Veritate Artesanos especializados Que eu tinha feito Que eu tinha feito alguma coisa Pra virar cidade Mas se eu falar pra vocês Que eu lembro Onde eu cliquei É mentira, velho Bom, mas aparentemente Virou território meu, né? Apesar de que aqui Parece que ainda é um território neutro Que engraçada Bom, já começa aqui Identificar também no mar Comida E águas costeiras Um recife de corais Aqui Beleza Descobri os apalaches A montanha apalache Que é de tirar o fôlego Ok Arapiano sobre você Será diferente agora Beleza Eles me ofereceram alguma coisa E aqui eu cheguei Em um velho tesouro Beleza Só aqui que eu não entendi Porque, beleza Eu posso criar um distrito, né? Mas eu não entendi Por que eu não consigo virar Ah, aqui, ó Custa 40 de influência Aqui aparece o botão Tá bom Extraindo recursos Ih, tampou o tutorial Recursos são depósitos naturais De produtos Valiosos Os de interesse cultural Econômico São recursos de luxo Enquanto os de importância estratégica São recursos estratégicos Os impérios estabelecem Acesso a um recurso Construindo um posto avançado No território Onde encontro recurso E depois construindo Um distrator Um extrator Um distrito extrator Sobre recurso Tá bom Isso aqui é um distrito extrator, né? É, beleza Ahm Cara, na real Eu acho que se eu descansar Eu consigo recuperar Essa minha tropa aqui Então Vamos seguir Aqui a gente construiu Um distrito Mas agora a gente vai Tentar descobrir Quem são essas pessoas Que estão do outro lado Eu acho que se eu entrar aqui Talvez eu consiga descobrir Vamos terminar o turno No próximo turno Eu dou uma olhada Ganhei mais um de população A gente liberou A tecnologia de irrigação Ahm Então a gente controla A irrigação Inundações sazonais O controle da água Não é mais exclusivo Dos deuses Pô, isso é interessante Pra caralho também A gente vai começar agora A desenvolver a roda No próximo turno E a escrita Pra depois a gente poder ir Pra hidrologia E eu vou seguir avançando O máximo que a gente conseguir Aí Nova reclamação disponível Você pode pedir uma indenização Onde tá essa parte de Indenização Fundação do Império Qual tipo de direito Regula o nosso governo Primeiro cívico desbloqueado O cívico como coleção De costumes Tradições E leis Que me permitem Personalizar o meu império Pra criar uma sociedade Diferente de todas O contexto do jogo Ativa o surgimento Dos cívicos Que possuem condições Específicas pra surgir Então eu posso clicar Pra mostrar detalhes Mitos de fundação Qual tipo de direito Governa o nosso povo Ao votar em um cívico Você pode escolher Qualquer opção Mas cada caminho Pode afetar o império De formas diferentes Diplomática, religiosa Econômica, militar Cívicos também podem Desbloquear novas Mecânicas de jogo Além desses efeitos Todos os cívicos Afetam a ideologia De um império E os bônus resultantes Então eu posso Votar pra Hora de votar Você pode votar Para o seu primeiro cívico Quando possuir Influência suficiente Do contrário Volte depois Eu posso promover Direito natural Você terá que pagar Uma quantia adicional De influência Caso mude de ideia Porque aí eu substituo Mas o que eu faço Com isso aqui Eu não entendi Estabilidade para a cidade E ciência Ou fé Não, eu acho Que é isso aqui Ah tá Ou eu voto Para o direito divino Ou para o direito natural O direito divino Vai me dar mais fé Para o território Enquanto o direito natural Vai me dar Influência na praça principal Aqui eu dou mais estabilidade Aqui eu dou mais estabilidade Mais fé Aqui eu dou mais estabilidade Como meu bônus É em ciência Estivemos aqui O nosso lugar Direito natural Legitimidade Legal Então a gente conseguiu Colocar Promulgar direito Opa Eu posso promulgar Ou eu posso Tá Eu não sei Para que eu faria isso Mas o direito natural Já foi né Foi Aí eu joguei a árvore Para esse lado aqui Da legitimidade Eu posso promulgar Direito Consecutivo Você terá que pagar Tá O que eu faço Com isso aqui Eu ganho de mais 10 De estabilidade Ou eu posso Promulgar direito normativo Eu dou mais ciência Então é isso aqui Beleza Fechou Entendi Beleza Então a gente gastou Pontos de influência Que por um lado Só é meio ruim Porque eu queria ampliar Fazer novas cidades Mas tudo bem E aqui eu poderia ter Transformado Nossa custa 40 Para transformar aqui Numa cidade Mas tudo bem E os postos avançados Servem para exploração Então na verdade Eu vou construir Um posto avançado Por aqui Mas eu não posso Porque eu não tenho influência Beleza Mas deixa eu já calcular Mais ou menos Onde eu vou montar Esse posto avançado Ai não me deixa nem ver Mano Caraca que cruel Os hititas São rápidos e perigosos Prepare-se para ouvir O som do carro de guerra Quando você menos esperar Tá Então Os hiticos Imagino que são Essa galera que está aqui Parece que Isso Parece que sim Isso aqui é um Ou será que eles são Tipos É Pior que eu não tenho Um avanço militar Muito bom ainda Então eu estou um pouco Preocupado Para ser honesto Mas eu acho que talvez Eles sejam Tipo uns NPC Sem Não sei Eu estou na desvantagem Aqui Eu não quero essa briga Inclusive Mas tudo bem Vamos para o próximo turno A gente tem aqui em cima Onde eu estou aqui Caralho Estou um pouco perdido No mapa só Meio complicado Ah Essa galera aqui Estava viajando Para caramba Subindo uma montanha E tal Mano Vocês vão ter que esperar Mesmo Porque eu ainda não posso Construir um posto avançado Então a gente vai só Ah tá Vocês podem continuar andando Porque aqui Foda-se A cidade já está avançando Sozinho Então beleza Tentar avançar O máximo que dá Mano É só vocês Eu tenho como colocar Algum tipo de comando Tipo descansar Ou coisa do tipo Reagrupar Eu posso pular Ou eu posso Acantonar Mas tem essa posição Indefinidamente Até você dar uma nova ordem A esse exército Mover ou atacar Tá Não Eu vou de fato Pular esse turno deles Eu vou terminar o turno Porque eu quero que eles Fiquem por aqui Porque vai ser para onde Eu vou ampliar um pouco A minha cidade Vou tentar pegar Essa costa Do leste Aqui do mapa Beleza Falando nisso Eu já posso até Começar a pensar Nesse posto avançado Por aqui 4, 6, 6, 6 12, 5 11, 4 8, 3 11, 4 Nenhum desses lugares Está me parecendo Muito bom Não Que engraçado Até tem umas ilhas Por ali Mas enfim Porque aqui na Babilônia É minha Aqui essa região É minha Isso aqui faria Literalmente A ligação Entre as duas Mas Não está me parecendo Uma boa ideia Não Porque não está me parecendo Vantajoso Que engraçado Tem recurso Aqui pelo menos Então é o que eu vou tentar Fazer pelo menos Por aqui 7, 8 Porque aí eu posso Pelo menos extrair Esse ébano Daqui Coite Está virando Um posto avançado Eu tenho questões Diplomáticas Para receber Ah Aqui são os hititas Eles estão me pedindo Nenhum dos impérios Pode iniciar Uma comercialização Nova Rotas comerciais Resistentes Não são afetadas Apenas comércio de luxo Impérios podem comercializar Apenas recursos de luxo Entre si Ela me ofereceu O hitita é o azul Ali Que eu quase ataquei Mas parece que eles são Meio Eles são leais Porém implacáveis Então a gente tem que evitar Talvez comprar uma briga Que a gente Aceitar Um comércio de luxo Vamos ver o que vai acontecer Eu estou indo para um lado Mais diplomático Invasão de fronteira Eu não posso invadir a fronteira De territórios anexados Por cidades do império estrangeiro Se um dos seus exércitos estiver Estiver nessa situação Então você deverá ordenar Para que saia dos territórios Anexados pelo império Seu exército sofrerá Dano de desgaste A cada turno Até que consiga sair Essas regras mudam Se você estiver em guerra Com o império Ou assinar um tratado De abrir fronteiras Então Mas aí que tá Eles estão Numa região de alguma Ah Estão velho Hum Isso aqui é território Da galera Hein mano Do Do Dos Dessa galera aqui Dos Mas que é o nome? Dos Arapianos Isso aqui é região Dos Arapianos Putz a grila Tem que sair daqui rápido Então vamos pra cá Quero me envolver No território dos outros não Mas esse é o papo Aqui tá parecendo interessante Mas a gente tem ouro Por ali Eu vou tentar dominar Esse lugar E colocar um posto Avançado por ali Bom Enquanto isso Por aqui Não tá tendo Muita coisa Parece Eu preciso acumular Um pouco pra Ah Ali tem ciência Eu quero sempre Lugares que me Beneficiam na ciência Os painéis Exército de unidade São chamados De zona de controle Tá Aqui a gente tá Até que de boa Com essa galera aqui Eu não quero Brigar com eles Na verdade Eu quero é sair Desse pico aqui Deixa eu ver Se eu consigo Acesso Recurso Ébano Foi comprado Pelos Ititas Por dois Hum Ok Eles compraram Ébano Escolha que você Fizerem Cívicos E eventos Narrativos Guiam a ideologia De sua sociedade Em diversos eixos Ideológicos A ideologia Dão vários bônus Dependendo da sua Posição em cada eixo No momento Repousar o cursor Sobre eixos Mostra as informações Desse bônus Tá Beleza Entendi A minha estabilidade De cidade Até que tá boa Mas aqui Eu realmente Vou Pelo caminho Da ciência Eu tenho cívicos Pra botar? Não tenho Posso terminar Esse turno Então A galera amplia Muito rapidinho Né mano Veridade Ainda não é uma cidade Mas vai virar Ele dá bastante destaque Você pode criar a sua primeira religião Polteísmo Mais 5 de fé Por número de territórios No estado O chamanismo Mais um de fé Por população Politeísmo Ou chamanismo Cara eu acho que eu vou de chamanismo Porque aí consequentemente Eu posso ampliar a população Né Pra ganhar pontos de fé Ou politeísmo Mas Fé por número de territórios Apesar que eu tô pensando Em ampliar territórios Eu acho que vai ser mais vantajoso Aqui o politeísmo Nesse caso Eu não sei se isso pode virar Um problema no futuro Mas vamos aí Tem coisa pra descobrir por aí Não Beleza Restos de animais Ganhamos ciência Os pontos Eu queria aprender um pouco mais A gastar esses pontos Tá ligado Mas tudo bem Dois exércitos em inatividade Cara então Esse aqui é um dos terrenos Que eu quero transformar Em cidade urgente Então eu preciso meio que Economizar Influência Nossa Influência é um negócio Que gasta muito Né Engraçado Olha eu posso começar A construir um obelisco Dos deuses Eu tô no projeto Do banquete agora Infraestruturas Por exemplo Um chafariz público E eu posso construir Unidades aqui também Porque eu ainda não tenho Um cavalo né Beleza A habilidade científica Tá subindo Ai me diz que Ah os caras tão Ah mano Sério que eles tão Puta Tava indo nesse ouro Os caras foram Mais rápido Que eu mano Ai que vacilo Velho Cara então A briga por território É um negócio Bem intenso Aqui né Tipo Rapaziada Vocês vão ter que mandar Mais um posto Por aqui Mas Na verdade não Porque eu não tenho Os recursos necessariamente Que eu preciso ainda Eu preciso de cavalo Eu preciso Pô tem um acampamento Neutro aqui Beleza Talvez ali Seja mais interessante Pra eu ir É dos arcadianos Não é tão neutro Assim não Não mano Na real Eu vou ter que acelerar Um posto por aqui Porque Vai ser um posto Bem produtivo Pelo menos Cobre Mas o terreno É de alguém Eu queria sair Desse lugar Na verdade Mas eu não tô conseguindo Eu tô meio que preso Como que eu saio Gente Tá Aqui parece ser Um dos poucos lugares Que eu posso pisar Ah mano Será que eu consigo construir Um outpost aqui Não posso Ai caraca Eles já dominaram E aqui tem pedra preciosa Que raiva E agora Puta Que raiva Bicho Isso aqui tem que acelerar Muito mano Eu vou ter que tirar Vocês daqui Inclusive Vamos pra cá Mano Vamos tentar ampliar O mais rápido possível Pior que meus postos Não vão estar muito conectados Isso é um problema também Ó Coit já tá aqui Eu vou tentar ampliar Pra cá Tá ligado Território Território Babilon Convertido Para uma nova religião Agora os Babilônios Politeístas Legal Conversão cultural Encerrada Coitia entrou Na esfera de influência Dos hititas Nova reclamação disponível Posso pedir Idenizações Tá Eu tenho a parte De diplomacia Na qual eu tenho Essa questão Das reclamações Então por exemplo Eu recebi aqui Apenas comércio Os arapianos Querem fazer comércio De luxo Eu vou aceitar Mas eu vou reclamar Porque Reivindicou um território Na nossa fronteira Eu vou exigir Ah Eles aceitaram A minha exigência Da hora Da hora Eles aceitaram Aquele território Ali que eles dominaram Eu exigi Que eles devolvessem Mano Eles estão dominando Tudo Esse cara é chato Agora Eu preciso muito Fazer esses postinhos Avançados Antes até De evoluir Para a cidade Porque senão Eu não vou ter Território nenhum Mano Que loucura Isso Tá Coite aqui Eu não posso Evoluir Para posto Não posso Evoluir Para uma cidade Ainda Uma reclamação Foi perdoada Não entendi Assuntos importantes Precisam da sua atenção A bicara das árvores A arte da adivinhação Se espala pelo império Sacerdotes buscam Por mensagens Dos deuses Em entranhas De animais No voo Dos pássaros No caminhar Das estrelas Em poções sagradas E mais agora Contudo as práticas Se tornaram tão comuns Tão bizarras Que o império inteiro Tá caindo em superdição caótica Até mesmo os padrões De alimentação das galinhas Estão sendo interpretados Por comandantes militares O que fazer? Eu posso incorporar Quem somos nós Para dizer como os deuses Devem falar conosco Devemos estar abertos A todos os sinais Eu posso proibir Adivinhações Só que Eu posso raciocinar Devemos usar a lógica Para experimentação Para discernir Os verdadeiros métodos De adivinhação A gente é o grupo científico Eu estou indo pelo avanço científico Então eu vou para esse lado Científico da coisa Mesmo com a questão Você está em paz Beleza A Cris Eu já fiz a minha reivindicação Eu acho que daqui a um tempo Eles liberam o território Para mim Tem um descoberto aqui Carcaças Ganhei dinheiro E eu posso Eu acho Acredito eu Construir um posto Por aqui também Não pode ser feito Puta Porque agora Começa a ficar mais caro Também Eu preciso ter mais influência Porque os territórios Estão mais raros Que loucura Ok Tá Bom Me resta esperar E vocês? Vocês conseguem sair desse lugar Pela madrugada? Conseguimos Tá O território deles é esse externo Beleza Entendi Posso terminar o meu turno A gente vai avançar para outro turno agora Ganho de população em Coit Pesquisei a tecnologia da roda Isso é bem legal também Agora a gente pode fazer mais coisas Por exemplo Carros de guerra Beleza Estou ciente Quando eu penso aqui Beleza Eu preciso fazer seis pesquisas científicas Para conseguir começar a avançar de eras aqui Certo? A gente tem um mapa um tanto quanto confuso Faz muito tempo que eu não jogo Civilization Então aqui eu imaginei que eu fosse sofrer um pouquinho Mas as mecânicas estão me parecendo De certa maneira Bem didáticas Assim né Como o jogo está acelerado As coisas estão indo muito rápido Mas a gente vai acabar esse vídeo por aqui Eu vou gravar mais um vídeo Eu não sei se eu vou postar Vai depender do feedback de vocês Então se você quiser ver mais Deixe o seu like Seu comentário aí Tá bom? Se você ainda não conheceu o canal Seja muito bem-vindo Eu sou o Patife Vamos que vamos de Humankind Senhores Um beijo Você é incrível Estamos juntos Até o próximo vídeo É nóis E tchau